Música Quando o claro do sol vai espontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra portas e fugiu da terra Por detrás das montanhas lá da serra Eu vou passada no nome do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de carranado Sou aquele viva apaixonado Porró, vaquejada e mulher 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 O que eu vejo vivendo no sertão É o gato comendo na bolina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró e as festas de São João É São Tantão e São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou aquele viva apaixonado Porró, vaquejada e mulher 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 Quando o claro do sol vem espontâneo Foi de trás das montanhas na da serra A na porta e o cinto cheiro da terra Foi de trás das montanhas na da serra Eu boto a serra no nome do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de caro Sou aquele viva-paixonado Forró, vaquejada e mulher Sou aquele viva-paixonado Forró, vaquejada e mulher Eu sou aquele viva-paixonado Forró, vaquejada e mulher Sou aquele viva-paixonado Forró, vaquejada e mulher O que beijo, o que beijo no sertão É o gado comendo na polina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro, São José O meu vício, você já sabe qual é E me perdoa, se isso for pecado Sou aquele viva-paixonado Forró, vaquejada e mulher 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 Música